Mano Clima, mais uma dele, DJ e produtor Jassis Mix. Vamos assim turma, no clima! Mano Clima, mais uma dele, DJ e produtor Jassis Mix. Vamos lá! Mano Clima, mais uma dele, DJ e produtor Jassis Mix. Mano Clima, mais uma dele, DJ e produtor Jassis Mix. O pancadão mais fortalado dos Piauí está aqui! Pancadão, impero do seu som! Mano Clima, mais uma dele, DJ e produtor Jassis Mix. Mano Clima, mais uma dele, DJ e produtor Jassis Mix. Mano Clima, mais uma dele, DJ e produtor Jassis Mix. Mano Clima, mais uma dele, DJ e produtor Jassis Mix. Mano Clima, mais uma dele, DJ e produtor Jassis Mix.